Pessoal, voltamos e... Bom, inciso 11, vamos começar a tratar das inviolabilidades. Dois incisos que fazem parte desse nosso bate-papo, dois incisos importantíssimos. Está aqui o 11, iniciando o bate-papo sobre a inviolabilidade domiciliar. Trazendo, é casa, é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. O primeiro dado que a gente desenvolve aqui é conceito de casa. Conceito de casa, tá? É importante lembrar que casa não é apenas a sua residência. Casa, no âmbito do direito constitucional, é muito mais amplo que apenas uma residência. E aí eu queria muito que você já pegasse aí a sua caneta e anotasse um valor muito importante sobre o que devemos entender sobre casa. Casa é todo e qualquer compartimento habitável, desde que seja privado, cuja a necessidade de se pedir autorização para ingresso. Todo e qualquer compartimento habitável, desde que privado. Não nos interessa se temporário ou permanente, inclusive em ambientes de habitação coletiva, ou onde se exerce atividade profissional. Então são dados bem importantes. Porque perceba, quando eu falo de permanente ou temporário, a ideia aqui é evidenciar, por exemplo, temporário, um quarto de hotel, quarto de pousada, você consegue enxergar aqui com muita tranquilidade que são ambientes habitáveis e privados. Ninguém ingressa sem a sua autorização permanente. Aí a gente leva em consideração a sua própria residência. E quando falo, inclusive, de ambientes onde se exerce atividade laborativa, atividade profissional, poderíamos também concluir escritórios, consultórios, onde a atividade profissional é exercida, locais habitáveis e privados, e haja a necessidade de autorização para ingresso. Então casa tem uma proteção, ou uma semântica muito maior do que apenas uma residência. E a proteção aqui se encontra. Só que quando lendo esse nosso inciso 11, a gente percebe que ninguém pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em alguns casos. Então a primeira exceção é justamente quando há o consentimento do morador. Se há o consentimento do morador, não há que se falar em violação. E aí as outras informações. Flagrante de delito, desastre, prestação de socorro, e durante o dia, por determinação judicial. Vamos fazer, então, as nossas anotações. O que tange a inviolabilidade domiciliar. Inciso 11. Inviolabilidade domiciliar. As exceções. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor lá que, inicialmente, eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos. Mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social que dá lá com cursos. Então, é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completasso. Completasso. Então, você pode acessar o nosso canal. Participe aí. Eu quero realmente que vocês compartilhem. Eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês. Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais. Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição. Uma singela contribuição até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo para que o aluno participe do nosso superprojeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova está nas nossas aulas, garanto para vocês. Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribua, contribuem conosco aqui da Lá Concurso. Cara, e não só nesse projeto. Nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto para que os alunos aí troquem experiência. Nós temos aqui um colaborador nosso, que é o gestor desse grupo. Eu também faço parte do grupo, faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. A violação O flagrante delito Desastre Prestação De socorro E A ordem Judicial O flagrante delito Temos um crime ocorrendo naquele determinado momento Há o crime sendo ali praticado em estado de flagrância Então a ideia é, posso entrar E não haverá nenhum tipo de violação nesse cenário A perseguição Que está acontecendo E aquele agente policial Ou aqueles policiais estão em perseguição O indivíduo entra em sua residência O ingresso É a ideia do flagrante O desastre A prestação de socorro Nesses três primeiros casos Importante nós lembrarmos Que o ingresso Ele pode acontecer em qualquer horário Seja de dia Seja A noite Todavia quando tratando da ordem judicial Aqui a gente visualiza a própria constituição Determinando Determinando durante o dia E aí o incuidado que você tem que ter A gente usou por muito tempo Duas teorias Que definiam Que deveríamos entender como dia Primeiro a teoria objetiva Que sintetizava Um horário de início E um horário de fim Entendíamos como das 6 às 18 E quando digo entendíamos Digo a doutrina assim apontava Das 6 às 18 Essa recomendação muda A partir da lei Da alteração da lei de abuso de autoridade Que definiu expressamente Os horários específicos De início De dia De fim Hoje O nosso entendimento Deve ser Dia Como das 5 Às 21 horas Das 5 Às 21 horas Se assim não for citado Das 5 às 21 Das 5 Às 20 Mas você vai perceber Com clareza Que nesse caso Há um apontamento legal Estabelecendo efetivamente O que é durante o dia Ah então das 6 às 18 Eu esqueço Na realidade A doutrina Trazia esse horário Justamente pela falta De uma informação Prevista expressamente Em lei Hoje A gente já afasta a doutrina Pela aplicação De algo expresso em lei Tá? E ainda Quando não existia Esse valor expresso Nós também Encontrávamos Uma teoria subjetiva Muito usada Em julgados O próprio Supremo Tribunal Federal Entendeu do dia Como da aurora Ao crepúsculo Em outras palavras Buscando ser um pouco Mais informal Enquanto existir A luz do sol Mas hoje É isso Que você vai guardar Tudo bem? Um outro ponto importante E é uma orientação Do Supremo É a ideia Do flagrante delito O cuidado Que a gente tem que ter É que quando O flagrante delito É configurado E há o ingresso Em casa Alheia A ideia É justamente É uma exigência Do Supremo Por orientação Jurisprudencial Aqueles agentes policiais Quando De frente A autoridade policial A posterior E ao ingresso Eles justifiquem Por escrito Os motivos Pelos quais entraram Há uma exigência Hoje Jurisprudencial Que essa justificativa Seja feita Sob pena De nulidade Da prisão Então é muito importante E Ingressei Pois evidenciei O flagrante delito Cumpri Aquilo que deveria ser cumprido A prisão Foi efetuada Quando chegando A delegacia Junto A autoridade policial A posterior E a todo Aquele cenário Justificar Com escritos Os motivos Pelos quais O ingresso Em domicílio Foi ali Executado Isso é muito importante A gente não encontra Essa informação prevista Mas é uma informação Orientação Jurisprudencial Supremo Tribunal Federal Uma orientação No ano de 2018 Quando o Supremo Julgou Um recurso extraordinário Inclusive em decorrência De uma atividade Que aconteceu Pela Polícia Militar Do estado de Rondônia Pararam Uma caminhonete Na rua E dentro Dessa caminhonete Eles deflagraram Substâncias ilícitas Ali tinha Entorpecentes E E aí Aqueles agentes policiais Simplesmente perguntaram De onde o indivíduo vinha E ele diz Que vinha De uma determinada Residência Os policiais foram Até lá Entraram Sem ordem judicial Mas encontraram Um quantitativo gigantesco De Tráfego De torpecentes Ali dentro E E aí O flagrante delito Foi configurado Nesse episódio O Supremo Tribunal Federal Acabou sendo provocado Depois de toda Uma tramitação De processo Buscando inclusive Ter do Supremo Que essa atividade Policial Ela foi arbitrária O que deveria Tornar nula a prisão O Supremo Não entendeu Pela nulidade Evidenciando O flagrante delito Mas exigiu A partir desse julgado Que essa justificativa Posterior E fosse feita Quando Do flagrante delito Configurado E o ingresso Em domicílio Então são informações Fáceis Tranquilas Que a gente retira Desse assunto Inviolabilidade domiciliar Vamos mais Vamos avançar Agora sim Chegando ao nosso Inciso 12 Esse aqui Acaba dando Um pouco mais De trabalho A gente conversa Bastante Sobre a inviolabilidade Das comunicações E aí o inciso 12 Já traz pra gente Essa informação Aqui prevista Vamos lá Diz o seguinte É inviolável O sigilo da correspondência Das comunicações Telegráficas De dados E das comunicações Telefônicas Salvo no último caso Por ordem judicial Nas hipóteses E na forma Que a lei Estabelecer Para fins de Investigação criminal Ou instrução Processual penal Primeira coisa Que eu vou fazer Já será Apresentar aqui As comunicações Que foram Categoricamente Protegidas No âmbito Da inviolabilidade Das comunicações E quando tratando Da inviolabilidade Das comunicações Temos aqui As correspondências Temos aqui As comunicações Telegráficas Dados E as comunicações Telefônicas E a pergunta Que eu costumo Fazer é Será que Essas quatro Comunicações Que foram Categoricamente Protegidas No inciso 12 Elas apresentam O mesmo grau De proteção O mesmo grau De proteção Constitucional E a resposta É não Não apresentam O mesmo grau De proteção Constitucional Não Quando lendo Salvo no último caso Para as comunicações Telefônicas Esse último caso Comunicações Telefônicas O que o constituinte Nos mostrou É que a comunicação Telefônica Ela só pode ser Desprotegida Por ordem judicial E aí a pergunta Ordem judicial Consegue desproteger As comunicações Telefônicas Será que uma ordem Judicial Terá O condão A capacidade De desproteger As três primeiras Comunicações E a resposta É sim Só que quando Tratando de Comunicação Telefônica Uma interceptação Telefônica Ela só pode Acontecer Por meio De ordem judicial Apenas o judiciário Tem a capacidade De determinar Que uma interceptação Telefônica Aconteça Uma ordem Administrativa Em momento Algum Tem essa capacidade É por isso Que a gente chega A conclusão As comunicações Telefônicas Elas tem um grau Maior de proteção Constitucional Em relação As demais Comunicações Aqui citadas Porque essas Três primeiras Comunicações Elas podem ser Desprotegidas Também por ordem Administrativa Desde que haja Previsão Legal Desde que haja Previsão Em lei Por exemplo A gente tem uma lei A 7.210 De 1984 Que é a famosa LEP A lei De execuções Penais E quando chegando No artigo 41 Dessa lei Nós encontramos Os direitos Das pessoas Presas São 15 incisos Que nós encontramos Lá E dentre esses incisos O inciso 15 Diz que o preso Ele tem direito Ao contato Exterior Por meio De correspondências Mas ainda sabe Que o parágrafo único Interessante Que o parágrafo único Desse mesmo Artigo 41 Ele diz que o diretor Do estabelecimento Prisional Ele pode restringir Além de alguns Outros direitos As correspondências Dos presos E o diretor De um presídio É uma autoridade Mas é uma autoridade Administrativa Não uma autoridade Judicial Então a ordem Então a ordem Que parte Dessa autoridade Administrativa Não é a ordem Judicial Mas sim a ordem Administrativa Te pergunto Uma ordem Administrativa Pode restringir Essas comunicações? Sim Desde que haja Previsão em lei Tudo bem? Só que se porventura Nascer uma lei Dando capacidade Por exemplo A delegados De polícia De interceptarem Comunicações telefônicas Sem ordem judicial Por ordem própria Deles Seriam ordens Administrativas Essa lei Deve ser tida Como inconstitucional Porque a Constituição Nos mostra Que a interceptação Telefônica A restrição A comunicação telefônica Somente se dará Por meio de ordem Judicial Então a gente Está percebendo Que a proteção Que as comunicações Telefônicas têm Uma proteção Mais ampla Mais robusta E por isso Chegamos à conclusão As comunicações Telefônicas Perto Ou frente As demais Comunicações Aqui Categoricamente Protegidas Têm um grau maior De proteção Constitucional Legal? E quando a gente Fala de comunicação Telefônica Nós estamos tratando Genuinamente Da comunicação Da comunicação É um agente A Comunicando-se Com o agente B E um terceiro Indivíduo O agente C Interceptando Essa comunicação Sem a anuência Sem a ciência Destes Essa é a ideia Da interceptação Telefônica E isso Deve ser garantido Ou determinado Por ordem judicial E não apenas A ordem judicial Vamos fazer a leitura São invioláveis O sigilo das correspondências Comunicações telegráficas Dos dados Das comunicações telefônicas Salvo Olá meus amigos Minhas amigas Eu sou o professor Olá Que inicialmente Eu peço licença Para vocês Pois interrompi O seu vídeo Seus estudos Mas eu tenho Que dar Para vocês Aqui um recado Muito importante Até porque Vocês estão aí Fazendo esse curso No Youtube No Youtube Faz parte Do nosso projeto Social Que dá lá Concursos Então é o seguinte Esse curso Aqui no Youtube Ele é completasso Completasso Então você pode acessar Do nosso canal Participem aí Eu quero realmente Que vocês compartilhem Eu quero que vocês estudem Por essa playlist Nossa aqui Da lá Concurso Uma vez por mês Aliás Toda semana Nós aqui da lá Concurso Nós fazemos isso Nós escolhemos Um curso Aliás Um concurso Disponibilizamos Esse curso No Youtube 100% Gratuito Para a galera Ah, professor Como é que eu tenho Acesso ao material Ah, professor Como que eu tenho Acesso A essa metodologia Do personal coach O que é o personal coach É a nossa metodologia Em regime de metas Ali nós vamos organizar Para vocês Um cronograma de estudo Segunda-feira Tem meta tal Meta tal Meta tal Vou rankear o aluno E muito mais Então o que acontece Para você Ter acesso Ao material Personal coach Nós estamos pedindo Uma singela Contribuição Uma singela Contribuição Até para manter Toda essa estrutura Que nós temos Aqui da lá Concurso O curso nosso Aqui Por R$ 39,90 Isso mesmo R$ 39,90 É o que nós estamos pedindo Para que o aluno Participe Participe Do nosso Superprojeto Da Guarda Municipal E papo reto Se você Se você Estudar Pelo nosso material Pode ter certeza Absoluta Que você vai ter Todo o conhecimento Necessário Para fazer Uma excepcional Prova Poderá ser aprovado Tudo aquilo Que cairá Na sua prova Estão nas nossas aulas Garanto para vocês Então já vou Despedir de vocês Contribua Contribuem conosco Aqui da lá Concurso E não só Nesse projeto Nós temos que incentivar A gente aqui também A continuar ajudando Milhares de alunos Todo vídeo Vai lá Dá uma curtidinha No vídeo Faz um comentário Tem um link Aqui na descrição Desse vídeo Que é um grupo De WhatsApp Aberto Para que os alunos Troquem experiência Nós temos aqui Um colaborador nosso Que é o gestor Desse grupo Eu também faço Parte do grupo Tá certo Faço parte desse grupo Também No que eu puder Contribuir Eu estarei contribuindo Tudo bem Espero vocês Aqui na LAC Tchau, tchau Último caso Por ordem judicial Nas hipóteses E na forma Que a lei Estabelecer Então a interceptação Telefônica Ela deve acontecer Na forma da lei Nós temos a lei De interceptação telefônica Que é a lei 9.296 De 1996 Nessa lei A gente percebe Que não é Em qualquer investigação Ou em processo Criminal Que a interceptação Telefônica Pode acontecer Excepcional A interceptação telefônica E não irá Acontecer De qualquer maneira Requisitos Devem ser cumpridos A partir do momento Que esses requisitos Não são cumpridos Os requisitos legais Para a interceptação Telefônica Aquelas provas Obtidas por meio De interceptação Telefônica Devem ser Tidas como Provas ilícitas Então a gente Está percebendo Que realmente A comunicação telefônica Tem um grau Muito forte Muito robusto De proteção E mais Se porventura Temos ordem Judicial E essa interceptação Telefônica Ocorre atendendo Os requisitos legais Essas provas Elas não serão Prestáveis Ou não serão Oriundas De qualquer ordem Judicial Para qualquer Investigação Ou qualquer processo O constituinte Ainda nos mostra Para fins De investigação Ou investigações Criminais Ou Instruções Processuais Penais Qual é a conclusão Que a gente chega aqui Que é A interceptação Telefônica Tem natureza Criminal Procedimentos Na esfera Criminal Ou para Processo Criminal Não haverá possibilidade De uma ordem Judicial Partindo De uma ação Civil Determinando A interceptação Telefônica Não há possibilidade De uma ordem Judicial Partindo De uma ação Trabalhista Determinando A interceptação Telefônica Essa ordem Judicial Deve partir De investigações Criminais Ou Instruções Processuais Penais Processos Penais Tem natureza Criminal Lá Nas aulas De processo Penal O professor Vai até Falar Sobre Provas Emprestadas Que não Me cabe Tratar Disso Aqui Pelo menos Ultrapassa Os limites Do direito Constitucional Mas as Ordens Judiciais Elas partem Genuinamente De procedimentos Processos Penais Juntos Tranquilo Pontos Importantes Cuidado Gente Quando você Fala de Interceptação Telefônica Comunicação Telefônica Não é a mesma Coisa que Dados Telefônicos Ou Registros Telefônicos Porque quando você Fala de Registros Telefônicos Você não está Interceptando A comunicação Você busca Dados Você busca Saber Para quem O indivíduo Ligou Nos últimos 2, 3, 6 Meses São dados E aí a gente Já leva em consideração A primeira parte Do nosso inciso A comunicação Telefônica É a comunicação Propriamente dita É a comunicação Futura Ter Ciência É buscar Interceptar Uma comunicação Que está Para acontecer Tudo bem É nessa linha Que a gente Entende As interceptações Telefônicas Arthur E quando a gente Fala daquele indivíduo Que buscou Gravar a comunicação Você Gravou Uma comunicação Buscou Junto Aquele indivíduo Que ali Se comunicava Contigo Ter informações Partidas Dele Que o incriminavam A ideia É ter isso Como prova Ilícita A gente Já está Trabalhando A escuta Clandestina Quando um Dos agentes Grava Tem ciência Efetiva Da gravação Em regra Geral Prova Ilícita A escuta Clandestina Existem Possibilidades Do afastamento Do vício De ilicitude Quando por exemplo Não há ali Uma evidente Manipulação Da gravação Eu não busquei Manipular a conversa Para obter Aquilo que eu queria Não há essa Manipulação E se evidencia Proposta criminosa Por exemplo A gente vê E fica muitas Gravações Ambientais De determinados Indivíduos Praticando crimes E aquela Gravação Ainda que o indivíduo Não tinha ciência Ela garante O flagrante Delito E aí é uma prova Cujo afastamento De ilicitude Pode ser usada Então tome cuidado Que em regra geral A gente tem como Prova ilícita Mas com a possibilidade Do afastamento Do vício De ilicitude Inclusive Quando nós Discutimos A prova Obtida dessa forma Para a defesa A título de defesa Desde que seja Verídica A informação Ali citada Ou ali Deflagrada Eu não vou usar Prova ilícita Nunca para incriminar Até porque Se fosse possível Usar prova ilícita A título De incriminalização Ou de buscar Incriminar Alguém Você estaria dando Na realidade Um aval Ao abuso De autoridade Então a prova ilícita Ela é imprestável No processo Desde que seja Para a defesa Do réu Desde que essa prova Seja verídica Tudo bem? Tranquilo? Gente Matamos aí As duas inviolabilidades Inviolabilidade domiciliar Inviolabilidade das comunicações Tome cuidado Tá? Porque essa redação Em regra geral Nas provas Ela acaba muitas vezes Estar trabalhando Justamente com a sua literalidade Não é para qualquer procedimento administrativo É apenas para as investigações criminais Não é para qualquer instrução processual Para qualquer processo Não, não Mas para as instruções As instruções processuais penais A natureza é criminal E mais Essas regras Essas regras específicas Apenas para as comunicações telefônicas Tranquilidade A gente continua essa conversa Tratando de mais outros valores No próximo bloco Olá, meus amigos Minhas amigas Eu sou o professor Lack Com muito prazer Muita satisfação Estou aqui Para fazer um convite Muito especial Para você Que deseja ser guarda municipal Guarda municipal Principalmente Do município de São José São José não São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo Lá da região metropolitana De São Paulo Eu sou o professor Lack Especialista em concurso público Concurseiro Profissional também Sempre estou sendo submetido A prova de concurso Que em 2022 Eu tive a oportunidade De ser aprovado Em 11 concursos públicos É isso mesmo E eu estou aqui Para te ajudar Nessa caminhada Esse curso Faz parte de um projeto Da Lack Concursos Nós estamos comemorando 14 anos de fundação Aqui da Lack Concursos E nós estamos fazendo Um projeto social Esse curso Super atualizado Ponto a ponto Do edital Um projeto social Para dar acessibilidade Para todos aqueles Que querem estudar Por apenas Por apenas R$ 39,90 É isso mesmo R$ 39,90 Nosso curso EAD Super completo Atualizado Você tem direito Ao personal coach Que é o estudo Em regime de meta É o projeto social Da Lack Concursos E esse projeto social Visa atender Todos aqueles Que desejam Almejam Ser servidor público Especificamente Da guarda municipal Guarda municipal Nós começamos Um projeto Mais ou menos Uns 40 dias atrás De 40 dias atrás Até presente data Até daqui para frente Nós vamos atender Todas as guardas Municipais Do Brasil É isso mesmo Nós vamos tornar Um site Super especializado Em guardas municipais Então você está estudando Num site específico Para essa finalidade Tudo bem? Então vem comigo Vou explicar para vocês Os principais pontos do edital E a nossa proposta pedagógica Vamos lá Banca VUNESP Banca VUNESP Banca VUNESP Lá de São Paulo Da Universidade de São Paulo As inscrições São do dia 24 do 5 Até o dia 23 do 6 Data da prova Data da prova Dia 27 do 8 Dia 27 do 8 Então temos um tempo considerável Papo sério com você Conheça esse edital De ponta a ponta Cara Se você cumprir As metas de estudos Que é a nossa metodologia Do personal coach Lá no dia 27 do 8 Você terá Plenas condições De ser aprovado Nesse concurso Então projeto social Aqui Da LAC Concurso Vamos embora Vou explicar para vocês Olha aí Edital publicado Eu sempre gosto De pegar esse cabeçalho Do edital Para mostrar para a galera Edital número 1 De 2023 Olha aí Que coisa legal Fundação vestibular Da Universidade Estadual Paulista VUNESP Estadual Paulista Universidade do Estado De São Paulo Então vamos embora Vamos explicar para vocês Vamos falar das vagas Olha aí Professor São 150 vagas Beleza 150 vagas Esse aqui é um concurso Da Guarda Municipal Concurso da Guarda Municipal Aliás A Guarda Municipal Guarda Municipal Eu acredito Que este ano De 2023 Vai ser incluso No rol Lá do cap Do artigo 144 Da Constituição E vai passar A ser o que Uma força De segurança Pública Uma força de segurança Pública Beleza Então o que acontece Com uma força de segurança Pública Característica de polícia Policial Polícia O que acontece Nós temos um concurso Com TAF Que é o teste De aptidão física Avaliação De investigação social Avaliação psicológica Curso de formação Por que você está falando isso Professor Porque é o seguinte Qual que é o seu objetivo São 150 vagas De provimento imediato Mas preste atenção Esse concurso é de dois anos Mais dois A sua meta É ficar Entre Desculpa Aqui É Ó 810 Na posição 810 Por que professor Quem ficar nessa posição De 810 Vai ser chamado Para o TAF E aí professor Cara TAF Eu digo pra você TAF tem um alto índice De reprovação Um alto índice De reprovação Com certeza No mínimo 25% Dos candidatos Serão eliminados No TAF Ou seja Aumentando A sua possibilidade De ser chamado Então vem comigo Vaga 150 Mas você tem que ficar Entre os 810 Para você ir para o TAF Já vou explicar Exatamente aí Então vamos lá Guarda civil Feminino Terceira classe Como é que é a estrutura Você entra na terceira classe Que é a classe inicial Vai para a segunda classe Primeira classe Depois você vai para a classe distinta Você vai para a classe distinta Depois da classe distinta Você vai para Aí você tem Subinspetor Inspetor Subcomandante Comandante geral 45 vagas Sendo 43 de ampla Concorrência E duas vagas Para a deficiência Então você tem aqui A remuneração 2.232 Que é o vencimento básico Mais a gratificação De atividade O risco É 50% 40 horas Você tem Eu vou falar Sobre os requisitos Aqui E o masculino 105 vagas 105 mais 45 Nós temos 150 vagas 100 Mais 5 Para Vagas de deficiente Requisitos Vamos lá Guarda municipal Isso aqui é meio padronizado No Brasil todo Por que professor? Porque nós temos a lei 13.022 Que é o Estatuto Geral Das Guardas Municipais De 2014 Que é uma lei federal Então para se inscrever Como requisito Do cargo Entregar na data Da convocação Do curso de formação Então na data Da convocação Do curso De formação Ser brasileiro Nato naturalizado Bacana Ter no mínimo 18 anos E no máximo 30 anos de idade No ato Da inscrição No concurso Ou seja Você tem que ter Essa idade Até que data? Até o dia 23 Então até o dia 23 Do 6 Beleza? Até o dia 23 Do 6 Você tem que comprovar Essa idade A sua idade Estatura mínima Descalço E descoberto 1,70m Ser homem E 1,60m Ser mulher Pegou pesado Pegou pesado Ensino médio Completo Beleza Se masculino Está em dia Com as obrigações Militares Ok Está aqui De conjunto Eleitoral CPF Regularizado Não possuir Antecedentes Criminais Óbvio Não pode ter Inclusive A é uma investigação Social E claro Possuir CNH No mínimo Categoria B Foi bacana Porque tem muitos Estatutos Que cobram A B B nós sabemos Que é de veículo E A é para quê? Para A E você vai ter Para A É para motos Motos Então esses aqui São os requisitos básicos Tem mais requisitos? Claro que tem Olha aí Como Não apresentar Tatuagem Que? Por quê? Já é o alinhamento Para incluir A Guarda Municipal Lá no artigo 144 Da Constituição O artigo 144 Da Constituição Divulgue símbolo Inscrição Ofendendo valores E deveres éticos Inerentes Aos integrantes Da Guarda Civil Municipal Demais órgãos de segurança O cara coloca lá O artigo 144 Da Constituição Eu sei aí Que nesse mundo do crime Quem é tatuado De palhaço Significa que já matou Aí Já teve aí Um óbito Que já provocou O óbito De um polícia Faça inclusão Alusão A ideologia Terrorista Extremíssima Contra instituições Democráticas Que preguem Violência Com criminalidade Discriminação Preconceito De raça Credo Sexo Origem Ideia 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 De ato Ofensivo Beleza Beleza Tatuagem Tem esses requisitos Isso aqui Já facilitou Bastante Eu estou muito tempo Nessa vida De concurseiro Profissional Muito tempo Mesmo nessa vida De concurseiro E antigamente Concurso de polícia Não permitia Nenhuma tatuagem Nenhuma tatuagem E o que aconteceu Os próprios membros Da força Começaram A se questionar Isso Começaram a se questionar Isso Começaram a se questionar E eles queriam ter tatuagem E colocaram essas regras Olha aí Tem aptidão física e mental Vai ser o staff Não ter sofrido demissão Do serviço público Investigação social E outros documentos Que o município De São Bernardo do Campo Julgar necessários Então esses são os requisitos Específicos Chama atenção a idade Chama atenção a habilitação Você tem que ter Você tem que apresentar A habilitação Na inscrição Do curso de formação Como é que vai ser a avaliação Professor Então a avaliação Classe inicial Nós temos aqui Primeira Primeira Prova objetiva Segunda O TAF Terceira A avaliação psicológica Principalmente com foco Para o porte de arma E finalmente Nós temos aí O curso de formação O curso de formação Eu já adianto para você Vai ser de responsabilidade Do município Eu vou escrever certinho Aqui Vamos Letrinha bonitinha Professor Vamos lá Município Município Prova objetiva Que é o nosso foco Então nós aqui Da Lá Concurso Nesse projeto social Nós vamos atender 100% Está certo Desses tópicos aqui Ponto a ponto Do edital E garanto Garanto Se você assistir Essas videoaulas Com bastante atenção Fazendo as anotações Seguindo as anotações Anotações Você tem todas as possibilidades De você ser bem sucedido Nesse concurso Garanto isso para você 100% aqui A Lá que vai atender Nós temos língua portuguesa 10 questões Bacana Matemática 10 questões Conhecimento específico 20 questões A parte de legislação Aí o que acontece Do 1 para o 2 A gente vai fazer a contagem Mais ou menos 810 candidatos Irão para o 2 Que é aptidão física E aí Qual que é a sua meta inicial Cara A sua meta inicial Primeiro Não ser eliminado No concurso Qual que é Você ter 50% Dos pontos Você conseguir A nota de corte 50% dos pontos Depois professor A sua segunda meta É colocar a cabeça aqui E fazer o TAF O TAF já elimina No mínimo 25% Por exemplo A polícia do Mato Grosso A polícia militar Eram 3 mil vagas Só fazer uma analogia Para vocês Esse foi um índice Lascado Quase 50% Das pessoas Foram reprovadas Lembrando que o concurso É 2 mais 2 O cara que passou No TAF Vai ser chamado Todo mundo TAF Depois A avaliação psicológica Essa avaliação psicológica Eu acho mais rigorosa Porque ele vai testar O porte de arma Vê se a pessoa Tem condições psicológicas De ter uma pote de arma Aqui vão ser eliminados No mínimo 5% A 10% Pode ter certeza E claro O custo de formação Que aí Já está lá na frente O cara está lá na frente Então isso aqui É a estrutura de quê? Da prova Da avaliação Isso aqui tem que ser Está certo? Isso aqui tem que ser A sua Como é que eu falo aí? Isso aqui tem que ser A sua A sua meta Aqui tem que ser A sua meta Beleza? Vamos embora Julgamento das provas Aqui a fórmula Normal A fórmula normal Aqui que é o NA Número de acerto Do candidato Multiplicado por 100 Dividido pelo TQ Que é o total De questões da prova Que no caso aqui São 40 questões 40 questões Beleza Olha só Será considerado Habilitado Para as próximas fases O candidato Do concurso O candidato Que obtiver na prova objetiva No mínimo Nota igual A superior a 50 Considerando A convocação Estabelecida Na tabela do item Eu falei 50% Mas eu estou errado Eu falei errado O que aqui acontece? NA Total de acertos Vamos compor Se o cara fez tudo São 40 Vezes 100 Então dá 400 Dividido por 40 Então está 100 aqui O cara tem que acertar 50% O cara tem que acertar 50% 50% disso 50% disso São 50 pontos 50 pontos O cara tem que acertar 20 questões 20 de 40 Então está certinho É 50% Então o cara tem que acertar 50% Cara Esses 20 pontos Você tira só em conhecimentos Básicos Conhecimentos específicos Aqui da LAC Pode ter certeza disso Curso fantástico Professor De onde você tirou Os 810? Está aqui Olha aí Você soma aqui Dá 760 Que é o 230 Se feminino 530 De masculino Lista especial Você tem a lista especial As 15 primeiras candidatas Mais bem habilitadas Da prova objetiva E as 35 primeiras Mais habilitadas Da prova objetiva Então dá 40 Que 40% Dá 50 50 50 mais 760 Dá 810 Professor Por que a bendita Lista especial? Cara Eu particularmente Não entendi É a primeira vez Que eu vejo Em digital Isso aqui Eu já estou Bastante experiente Em relação A concursos públicos Isso que é bom Da minha profissão A gente acaba Sempre aprendendo As coisas evoluem Por que é isso importante? Cara Papo reto Está aqui Dois anos Prorrogáveis Uma única vez Então se você passou No TAF Passou na avaliação Você passou Na avaliação psicológica Na investigação social Você tem condições Dentro desse período Por que não O município Fazer uma nova turma Porque é de responsabilidade Do município Cronograma Está aqui o cronograma Nós temos o cronograma aqui Beleza Termo das inscrições São dia 3 do 7 A aplicação das provas Objetivas 27 do 8 E essa banca Essa banca Que é a banca Vunesp Eu digo para você Que é uma banca Bacana para caramba A aplicação da prova Tinha aptidão físico Em novembro Que ele dá tempo Para os caras Da tempo para os caras Fazer um condicionamento Físico bacana Apesar que você olha De 18 a 30 anos Só molecada Mas é o seguinte Eu vejo Cara, eu vivo isso Todos os dias Às vezes o cara Tem condições Mas às vezes Ele executa errado Uma barra Dá um exercício Aí ele é eliminado Por besteira Então é melhor você procurar O que vai cair? Língua portuguesa Bacana Matemática Bacana Ótimo Aqui matemática Excelente Olha aí Conhecimentos específicos Constituição Artigo 5º 6º Artigo 144 O código penal Beleza aí Processo penal Prisão em flagrante Aí a guarda municipal Tem um foco patrimonial E preventivo Está ampliando aí Aí tem uma parte Do estatuto da criança Não é todo Mas eu acho que Era bom disponibilizar O curso todo Para o aluno Aí o estatuto do idoso Estatuto do desarmamento Ok Lei Maria da Penha Abuso de autoridade Estatuto geral Das guardas municipais Inclusive eu sou professor Da 13.022 E também sou professor Da 9.513 Que é o Código de Trânsito Brasileiro Que é para você Gabaritar Pode ter certeza disso Bacana Galera Então venha Fazer parte Desse projeto social Aqui da LAC Concursos Forte abraço Fique com Deus Tchau 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 Espero vocês aqui Clique na LAC Tchau 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 Tchau